Olá pessoal, sou o rei dos bichos, para falar um pouco aqui sobre os periquitos, esses aqui são periquitos australianos, mas esses aqui foram de cativeiro, tem uma mutação de laboratório, esse aqui não é o puro, então esses animais são da família dos pitacídeos, são legalizados aqui no Brasil, tem no água, tem no comida, tudo bonzinho assim, você pode criar esse animal, está na gaiola, mas a asa dele é cortada, então eu crio também ele solto e preso ao mesmo tempo, preso só quando ele vai dormir, ou quando eu estou muito ocupado, para um gato nem um bicho pegar eles, então, esses animais se alimentam de algumas migalhas, frutas e água, só isso mesmo, um animal assim dócil, muito bom, os pitacídeos são da família de araras, periquito, papagaio, alga pônica, alopsita e muito mais, então, o periquito, o papagaio, arara, eles são animais que falam, esse aqui imita o alga pônica, outro pitacídeo, que é um periquito, esse ferninho aqui, ele aprendeu, então, facilmente eles vão aprendendo a falar, mas é isso, isso aqui é a fêmea, fêmea por causa do bico ser mais claro, e esse aqui tem um bico azulzinho em cima do bico dele, o narizinho, então, é o macho, que é azul escuro, mas então, é isso, obrigado a você que assistiu, eles colocam muito ovos, e fui!